Nós precisamos fazer o básico. E mesmo o básico, em muitas situações, não estamos conseguindo fazer. Por exemplo, tapa o buraco. Por que ainda tem tanto buraco na cidade? Porque tinha muito. A gente está trabalhando com a prata da casa. Vocês devem ter reparado, mesmo em pistas de pavimentação com asfalto, nós estamos tapando o buraco com o paralelopípedo, nós estamos tapando o buraco com aquele intertravado, aqueles pijolinhos, alguns coloridos, outros não, mas que tem atendido, dentro das nossas possibilidades de recurso, esse tipo de operação. Ah, mas você podia contratar uma usina de asfalto para tapar o buraco? Poderia. Mas enquanto eu tiver ainda 18, 19 milhões para pagar de salários do ano passado, eu não me sinto tranquilo. E aí eu vou para a rua, ando de bicicleta, ando a pé, as pessoas me abordam, reclamam. Eu já contei, já vou contar isso outra vez, acho que já contei a vocês. Eu vim há poucos dias, há uns 15 dias, peguei o ônibus, eu vim a pé de casa, até a rodoviária, peguei o ônibus, desci no lago Santo Antônio, vim ali pela rua de pedestre, andando, passo a Porto Rocha, cedo. Mas a fila da Caixa Econômica, mesmo cedo, já é grande. Quando eu fui passando, passei antes no Itaú, no Bradesco, bom dia, bom dia, bom dia, quando eu passo na Caixa Econômica, uma jovem senhora, depois que eu passo, diz assim, cuidado para não cair nos buracos. Eu achei uma crítica tão bem-humorada, que a única coisa que eu fiz foi rir internamente. Não reclamei, não achei absurdo ela falar, porque realmente tem, ainda tem muito. Eu vou muito ao Caixara, vou de bicicleta, ando muito de carro pela cidade, tem muito buraco. Na entrada, eu fui ao Rio hoje, entrei ali pelas palmeiras, que é uma das entradas mais importantes de Cabo Frio. Vai aqui um recado para a nossa secretária Tita. Tem um quebra-mola que não tem jeito ali, virou buraco já veio. Você tira aquele quebra-mola que é um depois do outro, e depois quando você entra nas palmeiras, que é aquele tijolinho, também está cheio de buraco. Começou a ser feita uma recomposição, foi interrompida, não sei porquê. Naturalmente, algum outro buraco surgiu, porque a nossa rede de água pluvial está podre. E a cada dia, eu estou falando só em Cabo Frio, aqui no centro. Vamos lá para Jardim Esperança. Eu fui domingo com a minha mulher lá no parque, para ver como é que estava. Tinha agentes, tinha visitantes em Campos Novos. Você, a Wilson Mendes, quando chega na Wilson Mendes, você já vê a situação que ela está ali, não é nem tapa-buraco. Eu não sou engenheiro, mas eu percebo que ali você vai ter que fazer um serviço mais profundo. E aí vai ser uma contratação de uma usina de asfalto produzido pela usina. Assinamos um convênio com o DR para fornecimento de material. Mas esse material precisa ser usinado. Então, estamos abrindo uma licitação também para a contratação de uma usina, que só será contratada depois que nós tivermos feito todo o pagamento do ano passado. Eu preciso continuar pagando em dia. Essa primeira semana de abril, nós pagamos um pedaço do ano passado. Não sei se décimo terceiro ou se da folha de dezembro. Nós pagamos os contratados da saúde do ano passado. E aí, deixa eu dar uma explicação. Foram todos os contratados? Não. Foram os contratados que no ano passado estavam trabalhando e que continuam trabalhando este ano. Os que foram desligados ou tiveram os seus contratos encerrados em 31 de dezembro, esses não receberam. E não vão receber? Vão receber. Só que eles vão ter que entrar, cada um deles, com um pedido de pagamento daquele período em que ele ou décimo terceiro ou a folha de dezembro. Esgotada essa dívida, aí a gente vai poder contratar a usina de asfalto. Estamos com o problema de manutenção da rede de iluminação pública, porque o contrato... Havia um contrato com a Concercafe que não atendia, pelo menos a nossa ótica, aos interesses do município. Então, foi rescindido esse contrato e está sendo também aberta uma licitação para a contratação de uma empresa que faça a manutenção da iluminação pública e não será mais pela Concercafe. Será pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Obrigado.